A gente já sabe que a ciência é importante, mas nem todo mundo acha ela divertida, por isso vamos ver algumas curiosidades engraçadas da ciência. Na biologia, nomes curiosos são abundantes, ainda mais quando os cientistas resolvem fazer algum tipo de homenagem. Você já ouviu falar do Sponge from Square Pantsy? É um fungo da Malásia que tem a aparência semelhante ao personagem da fenda do biquíni. E a Aptostichus Angelina Jolie? Uma aranha californiana nomeada em reconhecimento ao trabalho da atriz no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Já o Gollum japixis meagol é um inseto que habita cavernas na região da Cataluña. O Pericompsus bilbo é um besouro que recebeu esse nome por ser gordinho, pequeno e ter as patas peludas. Ah, e também existe a Scaptia Beyoncé, uma mosca que possui uma penugem dourada no final do abdômen, tornando-o grande e brilhante, o que lembrou os pesquisadores da cantora americana. Muitos nomes de genes são diretos, conjuntos de letras e números ordenados de acordo com um padrão específico. Por exemplo, o gene da levedura Saccharomyces cerevisia. YAL042W Cada parte tem um significado específico. Y indica a espécie. A indica que está no cromossomo 1. L significa que está no braço esquerdo, também chamado de braço curto do cromossomo. 042 indica que é a 42ª orfe à esquerda do centrômero daquele cromossomo. W identifica que a fita codante é a Watson. A fita Watson é a 5' e 3' do telômero esquerdo para o direito. A fita Crick é a complementar. Esse sistema fornece bastante informação sobre a localização do gene no cromossomo, mas os nomes de genes também podem não ter um padrão definido, com várias letras e às vezes seguidas de números. Mas não só padrões e siglas são utilizados para nomear genes. E aí entra novamente a criatividade e bom humor. Vamos ver alguns genes que têm nomes bem curiosos e engraçados. O primeiro grupo de genes ocorre no peixe zebra, ou paulistinha. O gene Drácula é um gene que quando sofre mutação, faz com que os peixes sejam sensíveis à luz. Quando eles são expostos à luz, as células sanguíneas se rompem e os peixes morrem, bem ao estilo Drácula. A mutação do gene Spock faz com que os peixes desenvolvam ouvidos com formato pontiagudo, o que provavelmente fez com que os pesquisadores lembrassem das orelhas pontudas do Spock. Chardonnay, Merlot, Cabernet e Riesling são alguns dos genes em que as mutações fazem com que os peixes tenham sangue com diferentes concentrações de células sanguíneas. Essas alterações no número de células fazem com que o sangue varie de cor, e os tons de vermelho inspiraram cada gene receber o nome de uma variedade de vinho. Claro que não poderia faltar uma referência ao combustível dos cientistas, o café. O gene Time for Coffee, ou Hora do Café, ocorre em plantas como a Arabidopsis. Esse gene regula os ritmos circadianos, que é o relógio biológico de dia e noite. Outros genes que também ocorrem na Arabidopsis são Superman, Clark Kent e Kriptonita. Superman está relacionado ao desenvolvimento da flor, e sua versão mais fraca, Clark Kent, é um alelo metilado desse gene. Já a Kriptonita é uma metiltransferase que atua nas histonas e leva ao silenciamento do gene super-herói. O gene Tiger, o tigrão do ursinho Pooh, tem uma característica diferente e ocorre inclusive em humanos. Essa sequência de DNA é um transposon, que como personagem fica pulando e pode mudar de posição no genoma. A mosca da fruta também tem alguns genes curiosos. Mutação no gene Doxhund, em referência ao cachorro-salsicha, faz com que as moscas possuam patas curtinhas, entre outras características. O gene Teen Man, ou Homem de Lata, de um mágico de Oz, ocorre também na mosca da fruta. Quando ele está mutado, o embrião da mosca não desenvolve um coração. Quando você pensa que já foram longe demais, eles nomeiam um gene Ken e Barbie. Mutações nesse gene impedem que a mosca da fruta desenvolva a genitália externa. Frequentemente, existe a presença da genitália masculina ou feminina internalizada, tornando-o um inseto estéreo. Ainda, as aristas, que são como cerdas na cabeça da mosca, são despigmentadas, dando uma aparência loira. E finalmente o gene Van Gogh, que exigiu muita imaginação. Essa mutação genética varia entre espécies. Nos peixe zebra, o resultado da mutação é um ouvido muito pequeno, uma referência a quando Van Gogh cortou uma de suas orelhas. Já na mosca da fruta, as asas se desenvolvem em um padrão de redemoinhos, que lembra a pintura noite estrelada. Esses nomes engraçados normalmente são dados aos genes recém-descobertos em modelos animais, como peixe zebra, mosca da fruta e planta arabidopsis. Infelizmente, a versão humana do gene tende a ter uma nomenclatura constituída apenas de siglas. Isso é necessário para evitar algum tipo de situação ofensiva ou embaraçosa para um paciente que tenha mutação em um desses genes. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima!